oi mozinha tudo bem? tudo eu queria te pedir um favor tem uma pessoa que eu queria entregar essa flor só que eu estou aqui esperando já faz um tempão a flor está até meia murcha não é sério, você entrega ela para mim? por que o senhor não entrega? ela tem um significado muito grande essa flor a pessoa vai saber que fui eu que entreguei mas que horas que a pessoa vai passar aqui? eu estou com pressa, daqui a pouco eu vou embora eu tenho certeza que ela vem aqui agora porque quando floresce as aleias ela sempre vem aqui para tirar foto ela sempre vem aqui eu tenho certeza que ela vai vir e qual o nome dessa pessoa? Sofia Sofia? como que eu vou saber que é ela? tanta gente passa por aqui ela tem o Rio Verde é simples, ela vai ver você com a flor ela vai questionar qualquer coisa o senhor não pode ficar por aí cada um pouquinho? não, estou indo embora mas você fala para ela que eu estou tudo bem que a gente vai se encontrar mais para frente que é certeza que a gente vai se encontrar e o seu nome? Frederico Frederico se você falar que é o Frederico que deixou essa flor é certeza que ela vai saber que fui eu que deixei mas tanta gente gosta de as aleias você vai reconhecer ela ela vai ver a flor na sua mão e ela vem ela vai chegar e conversar com você não sei não fica com a flor mas dessa flor tem alguma história? algum significado? então eu pegava eu para mim pegar uma alçaléia uma vez eu quase quebrei a perna por um minuto conta para ela e depois a gente fez uma torta de banana porque estava doendo minha perna a gente comeu essa torta de banana ela vai lembrar pode ficar tranquila ela vai lembrar tudo bem eu entrega você entrega? ela vai aparecer daqui a pouco eu tenho que ir embora é tem que ser logo eu não prometo eu vou ficar aqui se ela aparecer entrega se não com paciência obrigado hein de nada todo louco que aparece aqui olá oi tudo bem? tudo bem você já passou o ônibus para ir para socorro? não 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 passou ainda não ele passou daqui a uns 10 minutos eu também vou não hoje eu não vou pegar ele eu vou pegar outro mas não passou não nossa que bonita essa flor eu vim aqui para ver ela florescer muito linda é de gazaléia e o senhor aqui me entregar ele vai entregar para o meu almoço ah é? é aí falou que não podia ficar aqui que tinha que ir embora logo achei estranho porque ele mesmo me entregou aí eu falei acho que ele não é muito boa a cabeça não aí eu peguei e falei ah tá bom deixa aqui deixa que eu fico mas ele falou alguma coisa a mais? ah ele falou daí ele contou uma história da flor que era para entregar para essa moça que se chama Sofia Sofia? é eu me chamo Sofia será que é você? bom você tem olhos verdes ele falou que ela tem olhos verdes e Sofia mas como que é esse homem? ah ele barbudo assim já no senhor já e ele pegou e falou assim que essa flor não ele pulou o muro e quebrou a perna para pegar para dar para essa Sofia e depois disso eles fizeram um bolo de bolo uma torta de banana e comer ah que história do não pode ser mas você está falando a minha história ai não como assim? como assim? ele entregou e ele falou mais alguma coisa? ah ele falou que tinha pressa que não podia te entregar que está bem e que está tudo bem onde ele está e que te amou muito e ele falou o nome dele? falou é Frederico eu não acredito eu não acredito como que isso pode ser possível? foi isso que aconteceu então eu acho que é para você mesmo né? é o almoço eu tenho que ir te alomei muito obrigada viu? mas como que pode ter acontecido isso? não vai estar morto não vai estar morto